Hoje eu vim falar pra vocês de dois produtinhos pra pele, né? Você aí que tem a pele ressecada, oleosa, manchada, né? Cheio de pés de galinha. Então, né? Fique comigo até o final desse vídeo, pois eu sei que eu vou poder te ajudar, né? Vou tá contando pra vocês aí um pouco da minha experiência com o Revitazom. Minha pele era bem, mas bem manchada. Era muito oleosa, então eu resolvi procurar na internet um produtinho que poderia me ajudar. E aí, né? Eu vi o Revitazom. Comprei, comecei a utilizar, mas infelizmente eu não tive resultado e assim, comecei a ter alguns efeitos colaterais. Então, né? Eu fui, cortei, resolvi procurar um dermatologista que podia estar me ajudando nessa questão. Fui, né? Agendei aqui. A minha pele era bem manchada mesmo. É bem manchada. E aí, né? Como eu falei, fui no dermatologista. Falei pra ele, né? Eu não queria mais ter essa pele manchada, essa pele oleosa. Tem pessoas, né? Que tem a pele ressecada. A gente também tem que cuidar um pouco da gente, né? E aí, ele foi, né? E me indicou. Eu comprei, né? Só encontra, gente, no site oficial. Então, vou estar deixando aqui, né? Na descrição o link do site, onde vocês também podem tirar algumas dúvidas a mais. Que vai ter lá mais informações. Registrado na Anvisa. E, pessoal, eu comprei três potes. Eu tô no segundo, mas vocês podem ver, ó. A minha pele era aquelas manchas escuras, sabe? Então, eu consegui, obtive, né? Alguns resultados. Vou terminar o meu tratamento ainda. Que eu comprei um tratamento com três meses, três potes, né? E aí, pessoal. Tô deixando aí a dica. Para quem quer cuidar da sua pele. Voltar o seu autoestima. Aquela pele, né? Mais... Com mais elasticidade. Aquela pele brilhante. Então, me ajudou. E eu vou deixar a dica aí pra vocês. Espero, né? Ter ajudado. Então, curte meu vídeo. Comenta. Compartilha. E até a próxima, pessoal.